Imagina se você está na internet procurando uma vaga de emprego e se depara com o seguinte anúncio. Seja um espião da seleção brasileira de futebol e ajude o Brasil a conquistar a sexta estrela na Copa do Mundo. Seria no mínimo curioso, não é mesmo? Por gostar de viajar e também por ter essa coisa com o futebol agora, eu achei interessante. Por mais que eu visse, pô, meu currículo, eu sou a chefe de cozinha, né? Por mais que seja no exterior ou não, não tem muito a ver com a gastronomia. Mas eu disse, eu vou me inscrever, porque é uma ideia legal tu ajudar a tua seleção também. E foi assim que a Andréa Leminski foi contratada pela Gol, empresa que é uma das patrocinadoras da seleção brasileira. E mesmo sem ter experiência como espiã, é claro. Mas pelo menos o futebol está presente na vida dela há bastante tempo. A chefe de cozinha, que já trabalhou em vários restaurantes pelo mundo, se aproximou do esporte por um motivo inusitado. A minha mãe tem 81 anos e ela é fanática por futebol. E todo dia tu disser pra ela ter um jogo de futebol, quero ver. Independente de time, eu já vejo futebol de tudo que é time. Sendo no Brasil ou não, no TV a cabo, já fica procurando futebol pra ela ver. Daí nós somos gremistas e ela vê jogo do Colorado. Daí eu digo, tu é uma traída, né? Foram quatro espiões escolhidos com a missão de analisar adversários do Brasil pra Copa do Mundo da Rússia. Mas, na minha opinião, a missão da Andréa é a mais complicada. Ela precisou vir aqui pra Buenos Aires, pra acolher informações da Argentina, grande rival da seleção brasileira. Então, Andréa, você sabe que o seu disfarce precisa ser o melhor. Se alguém perguntar quem é você... Eu não sei, Andréa. Você não é Andréa? Não. O que você tá fazendo aqui? Eu tô tirando foto, sou turista, tô fazendo compras. Acho que ela tá levando a sério. E pro disfarce ficar ainda melhor, Andréa visitou alguns pontos turísticos de Buenos Aires e tirou muitas fotos pra não deixar pistas pra ninguém. Mas, a todo momento, o futebol estava presente pelas ruas da cidade. Principalmente ele, o Messi. O jogador estava por toda parte. E ajudou a não deixar o foco da espiã sumir hora nenhuma. Agora chegou a hora da verdade. Vai começar o mistoso entre Argentina e Haiti. E agora o disfarce tem que ser ainda melhor. Eu deixei até minha câmera de lado. Vou fazer imagens de celular agora. Você tá tudo de Argentina. Tá nervosa? Não, nervosa não. Mas tô assim, eu fome. E agora, então, o trabalho vai começar. Vai começar. Agora o espião tá em ação. E olha que lindo esse estádio. O amistoso aconteceu na bomboneira. E o camisa 10 da seleção argentina foi o grande protagonista. E fez 3 dos 4 gols da vitória em cima do Haiti. André estava animada por estar acompanhando a partida bem de perto. Mas também se concentrou em analisar cada detalhe do duelo. Bom, o Neymar teve que cuidar com eles. Eles estão bem ofensivos, né? Eles estão atacando bem mais. Porque eles atacaram bem mais com o Haiti. Então, a gente não teve muito como ver a defesa. E sim, apenas o ataque, né? Então, eles passaram as bolas o tempo inteiro pelas pontas. Então, isso aí foi fundamental pra eles fazerem os 4 gols. Qualquer ajuda é válida pra apoiar o Brasil na conquista do sonhado Hexa. A análise detalhada que vai ser enviada direto pro Neymar é secreta. Mas uma coisa a André não esconde. O orgulho de ter feito parte, de alguma maneira, da campanha do Brasil na Copa do Mundo da Rússia. Nossa, claro. É uma coisa que vai ficar pra vida toda. Fiz parte, né? O brasileiro gosta de fazer parte do que acontece no mundo em geral. Então, acho que vai ser muito legal. Tchau. 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 Obrigado.